Olá, seja bem-vindo ao canal Apenas Ser Afim. Hoje é dia de vídeo de comprinhas do AliExpress, mas não é qualquer compra não, é um vídeo muito especial que eu vou mostrar para vocês nove bonecas, é isso mesmo, isso que tu ouviu, mas não é boneca Barbie, não é Suzy, eu vou mostrar para vocês alguns modelos de bonecas BJD fake, isso só prova que o meu canal é o canal mais aleatório do YouTube, aqui eu mostro todo tipo de comprinhas e isso já é uma deixa para tu já deixar o teu like no vídeo, se não tiver inscrito, inscreva-se no canal para me ajudar a alcançar os 100 mil inscritos e ativa o sininho que fica ao lado, porque dessa forma o YouTube vai te notificar toda vez que eu postar vídeo novo e comenta, compartilha esse vídeo com os teus amigos, dessa forma vocês vão estar me ajudando muito e agora sim vamos para esse unboxing incrível das bonequinhas do AliExpress. São esses dois pacotes que eu vou abrir junto com vocês nesse vídeo, são pacotes bem grandes que foram entregues pelos correios e graças a Deus não fui taxado, vou começar por esse que eu acho que aqui dentro deve ter quatro bonecas, foram 24 dias para chegar da China até a minha casa em Recife Pernambuco, essa é a etiqueta com os valores que foram declarados, no total foi 24,16 dólares, eu paguei nesse pacote um valor total de 125 reais e 91 centavos, então como vocês podem ver a questão da taxação ainda continua sendo só, aqui estão as bonecas, realmente nesse pacotinho tem no total quatro bonecas, lembrando que eu não vou começar a colecionar, essas bonecas eu comprei apenas para revenda e eu achei interessante mostrar para vocês aqui no canal, uma vez que no passado eu já colecionei bonecas, elas vieram embaladas dessa forma, nessa embalagem bem simples, inclusive se tu ainda não assistiu aqui no canal, eu já postei um vídeo mostrando outras bonecas, vou deixar o link na descrição, para depois que esse vídeo terminar, tu ir lá assistir, e gente essas bonecas são lindíssimas, olha os detalhes da roupinha, essa daqui veio com um vestidinho, o cabelo dela é enorme, é um tom de cinza, eu vou colocar a imagem do lado para vocês verem, a imagem da boneca, gente ela é linda tá, olha o roxinho, o olhinho dela é preto, ela tem muito cabelo tá, olha como o cabelo dela é cheio, é um cabelo bem liso, mas se você abrir, dá para ver a carequinha da doll, a boneca ela tem um corpinho todo articulado, tem articulação aqui no joelho, tem no tornozelo, no braço ela também tem articulação no que seria o cotovelo, no punho, é um corpinho todo articulado, ela só não tem articulação aqui na cintura, todas elas tem o mesmo corpinho, o que muda mesmo é a cor do cabelo, a roupinha, depois eu vou organizar todas elas, para vocês verem melhor com a roupinha, essa daqui ainda tem um chapéuzinho de coelho, muito fofinho, vamos para a segunda boneca, essa daqui ela já tem um olhinho diferente, ela tem até luvas, não meias, meias longas, com detalhe bordado, olha o capricho nisso aqui gente, ela também vem com um gorrozinho, olha que gorro lindo, ela tem o mesmo sapatinho que a anterior, as perninhas dela estão todas tronchas né, e a viagem foi longa viu, olha que rostinho lindo, o olhinho é de vidro, isso aqui é todo estilo anime, tem os lábios bem delicados, a sobrancelha, o cabelo dessa também é um cabelo meio grisalho né, grisalho não, ele é violeta, cinza, é basicamente o mesmo corte de cabelo que a outra, só que esse aqui ele está um pouquinho mais bagunçado, ela tem um penteadozinho que vai para trás da orelha, olha a orelhinha dela, não vem com brinco, vou colocar uma imagem do lado para vocês verem melhor a roupinha dela, ela tem um casaquinho, como se fosse um casaquinho de lã, é uma roupinha mais de frio, e com o gorrinho dela, ela fica ainda mais fofa, olha que rostinho lindo gente, que meigo, ai estou amando isso, amo bonecas, essa daqui veio com essa roupinha toda marronzinha, ela me lembra muito uma imigrante italiana, o pezinho dela está todo torto, mas dá para a gente consertar, eu achei legal que elas vieram com as articulações bem rígidas, o bacana disso é que você pode colocá-la em pé, que ela não vai cair, dá para você colocar ela de pé sem problema, essa daqui está com uma manchinha na perna, mas eu acho que dá para limpar, o joelho dela está um pouquinho amarelado, estão vendo que tem uma tonalidade diferente da perna para o joelho, a parte da articulação é mais amarelada, tem um tom diferente, o vestido é um tecido bem grosso, não é aquele tecido fino, tem esse detalhe aqui na frente, o ursinho, na gola tem mais um detalhe, é realmente muito caprichado, olha o gorrinho dela, que coisa mais linda, essa daqui ela tem um olho claro, também estilo anime, e ela tem muito cabelo, olha que franja macia, olha o tamanho desse cabelo, basicamente todas tem o mesmo estilo de corte de cabelo, e também o mesmo tamanho, mas essa daqui parece que é um pouquinho maior, eu estava com medo que fosse aquelas cabecinhas carecas, com pouco cabelo, mas assim, dá para esconder a carequinha delas, inclusive até uma dica, você pega aquelas tintas, tinta não, ou canetinha, da mesma cor do cabelo da boneca, e você pinta o couro cabeludo dela para disfarçar, eles já deveriam fazer isso, né, de todas as que eu abri, essa daqui é a mais linda, e eu tenho certeza que vai ser a primeira a ser vendida, dá um close nesse rostinho, vou colocar aí do lado a imagem do anúncio, para vocês verem a boneca na foto, e no final eu vou fazer um take mostrando todas as bonecas arrumadinhas, vamos para a última desse pacote, ela é parecida com a primeira, ela tem o mesmo rosto, mesmo tom de cabelo, a única coisa que muda nela é a roupinha, como eu já falei para vocês, a maioria delas tem o mesmo rostinho, e o cabelo dela é aquele tom de cinza, grafite, enfim, essa corzinha, tem basicamente o mesmo comprimento que as demais, aqui na frente tem essa divisão do cabelo, onde a franja vai para o lado, mas olha que fofinha a roupinha dela, ela tem uma espécie de blazer, um blazer com um coelhinho aqui do lado, pensei que fosse uma bolsa, mas não, é um detalhe no blazer, não, não é detalhe não, é uma presilha para o cabelo, olha isso, gostei muito desse acessório, vou colocar aí do lado a imagem para vocês verem essa boneca, lá no anúncio, por baixo do blazer ela usa um vestido com lacinho azul, é um vestido todo bordadinho, tem três camadas, muito lindo, gente, estou impressionado com a beleza e qualidade dessas bonecas, super valeu a pena, e ainda não acabou, fica comigo até o final que eu vou para o segundo pacote. E aí, estão gostando do vídeo? Se está gostando, já deixasse o teu like, se ainda não, esse é o momento, deixa teu like, o teu joinha, se tu ainda não estiver inscrito, inscreva-se agora e ativa o sininho para receber as notificações, e a palavra-chave desse vídeo é boneca BJD, comentem com essa palavra que vocês vão receber, um joinha, um coraçãozinho. Aqui está o segundo pacote, que também chegou com 24 dias, eu paguei por ele o valor de 135 reais, o valor declarado foi 26,5 dólares, não fui taxado, essa lei que vai taxar tudo, ela ainda não entrou em vigor, então o que eu recomendo para vocês é que aproveitem quanto é tempo, porque depois não adianta reclamar. Está tudo certo com o pacote, realmente são cinco bonecas, eu comprei essas bonecas, eu comprei essas bonecas naquelas ofertas do AliExpress, que aparece com preço bem conta, é o mesmo estilo de boneca, ele tem aquele mesmo corpinho, que é um corpinho articulado, só não tem articulação na cintura, ela também mexe a cabecinha, essa daqui veio com sapatinhos pretos, pelo que eu estou vendo, todas desse pacote vão vir com esse mesmo tipo de sapato, ela também possui meias pretas, veio um gorrinho, vem também um lacinho, e essa é a roupinha dela, ela tem um vestido, que é na verdade uma blusa com uma saia, que são colados, então eu vou considerar como um vestido, ela também tem franja, o cabelinho dela é marronzinho, cabelo castanho, o cabelo também é muito macio, gente, tem bastante cabelo na cabeça dela, olha só, dá para ver o couro cabelo dela, mas fica bem disfarçado, e é a coisa mais linda, se você colocar esse gorrinho nela, muito, muito linda, eu vou colocar aí do lado a imagem do anúncio, para vocês verem como é a boneca, nas imagens da divulgação, segundo a boneca, naquele mesmo esquema, sapatinho preto, essa daqui não veio com meias, vestidinho básico, ele é um, como se fosse um veludozinho, por baixo esse detalhe branco, tem aqui as rosinhas, é de alça, olha só as costuras, muito bem feitas, na parte de trás é com velcro, que você pode tirar, são duas peças diferentes, todas elas, as roupinhas, é assim com velcro, o rostinho dela é igual a outra, ela tem franja, ela tem levemente um blush, é bem suave, olha os detalhes dos cílios dela, ela não tem cílios reais, é pintado, olha o nariz, gente, que delicadeza, que mimo, muito, muito linda essas bonecas, olha essa daqui, ela tem esse macaquito, tem esse detalhe aqui na frente, uma rosinha, alguns frufru, tem o laço, por baixo ela tem uma blusa preta, também é de velcro, esse aqui é uma única peça, tanto a blusa quanto a calça, vou nem tirar aqui, mas dá para vocês verem que é o mesmo rosto, a mesma franja, o mesmo cabelo, esse aqui é um pouco mais avermelhado, olha o pezinho, a delicadeza disso, quarta boneca, também veio com o mesmo sapatinho, é o mesmo rostinho, o tom de cabelo dela é mais marrom, puxado para louro escuro, essa daqui é um tom mais acobreado, não sei se vocês vão conseguir ver, então ele é mais avermelhado, vou colocar aí do lado a imagem, para vocês verem da boneca, essa aqui parece uma rainha do milho, ela tem esse vestido, cheio de coisas, cheio de frufru, a roupinha dela é muito bonita, bem detalhada, vamos para a última boneca, que também veio com sapatinho, como vocês já viram, ela vem com esse lindo casaco, ela vem também com meias, o casaco dela é um luxo, porque tem esses detalhes aqui, essa pelúcia, também na manga, vou colocar aí do lado imagens, do anúncio para vocês verem, a roupinha dela já é um pouco mais básica, mas o casaco é o charme, ela tem essa saia listrada, atrás é de velcro, são duas peças separadas, a blusa e a saia, o cabelinho dela, é aquele tom de marrom, puxado pelo louro escuro, rostinho igual as demais, não muda nada, e aproveita também o trava e também peguei aoρίxendo diferente, a política e a biuração é grande! ela tem um婆 e a super 51%. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E essas foram as minhas comprinhas de hoje, quero saber de vocês nos comentários se vocês gostaram dessas bonecas, se tu compraria. Eu confesso para vocês que eu fiquei apaixonado, é uma mais linda que a outra, o rostinho delas é muito fofinho, muito delicado, os detalhes são incríveis, a roupinha nem se fala, é um acessório à parte. Eu fico até com o coração assim batendo mais forte e com aquela vontade de voltar a colecionar bonecas, mas não, por enquanto, esse não é meu foco. Eu realmente comprei essas bonecas para mostrar para vocês aqui no canal e para revender. De temporada em temporada eu sempre compro uma remessa de bonecas e para finalizar, se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like, o teu joinha, isso me ajuda muito e me incentiva a continuar com esse trabalho aqui no YouTube. E na descrição desse vídeo vou deixar alguns links com algumas sugestões de outros vídeos que eu já postei por aqui para tu maratonar e assistir e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, espero muito de coração que vocês tenham gostado, um forte abraço, um beijão e até a próxima. Tchau.